Nossa equipe de reportagem foi até a casa de Josilene de Oliveira Bergamo. Ela, que é mãe da adolescente Jeane Iria Bergamo, que está desaparecida há mais de 20 dias no município de Nova Mutum. A mãe da menor relatou que no dia 8 de agosto, ela deixou a adolescente na escola por volta das 13 horas. Às 17 horas, o pai veio buscá-la. Foi quando um funcionário disse ao pai que a adolescente não havia nem entrado na escola. Algumas amigas disseram que ela havia entrado dentro de um carro e fugido. Após o desaparecimento de Jeane, a mãe fez o registro do boletim de ocorrências. A angústia de Josilene tem causado comoção aos amigos e parentes, pois até hoje não teve nenhuma notícia da filha. A gente está bem preocupado porque a gente não sabe o que aconteceu com ela. Eu peço a todos, se alguém souber, que qualquer informação que tiver a respeito dela, se tiver com medo de estar comunicando com a gente, com a família, comunica lá na polícia, pode ligar direto, falar com a delegada. Porque a gente está muito desesperado, não sabe mais o que faz, a gente não dorme, não come, não tem notícia de nada. Se ela tiver com algum namorado, alguma coisa, que ela dê uma notícia, que ela passe para nós, que a gente não vai proibir ela de fazer nada. A gente vai apoiar ela no que ela tiver, qual decisão que seja para ela, para a vida dela. A mãe relata que a filha tinha comportamento exemplar e que não sabe os motivos e as consequências do desaparecimento. Com a gente, ela é uma pessoa tranquila, ela era brincalhona, às vezes ela ficava com raio de uma coisa ou outra, ou ela fazia uma coisa errada, ela chegava, mãe, desculpa, pedia desculpa para mim. Ela fazia a crisma, ela fazia a aula lá no coral, ela estudava certo, pelo menos era isso que era passado para mim, né. Aí eu não sei o que aconteceu com essa menina aqui, infelizmente não tenho o que te falar. Eu vou falar a verdade, não sei nem mais o que pensar, não sei mais o que pensar, por quê. Eu acho que ninguém some assim, de um dia para o outro, sem ter nenhuma informação. A adolescente completou 15 anos no dia 15 de agosto. Ela havia falado para a mãe que não queria festa, então a mãe comprou dois presentes para ela e não chegou a entregar. Um celular e uma motocicleta. A adolescente iria ganhar de presente da mãe, mas uma semana antes do seu aniversário, ela desapareceu. Ela falou para mim que ela não queria aniversário. Eu ia comprar, fiz um consórcio de uma moto para dar para ela, comprei celular, comprei esse presente, ia levar lá na loja para comprar tudo que ela quisesse. Inclusive, eu já tinha até comprado algumas coisas para ela, que ela ficou 15 dias comigo lá em Cuiabá. A gente, ela foi para Cáceres, passeou, viu a família dela. Fomos lá no shopping, minha irmã levou ela no shopping, passeou com ela, fez uma compra para ela. Isso eu não entendo o que aconteceu. Eu não entendo não. Mesmo assim, eu ia fazer uma festa surpresa para ela, só que ela não sabia. Eu ia chamar as amigas dela da escola. Eu ia chamar todas elas para vir aqui na minha casa. A Polícia Judiciária Civil está investigando o caso. Josilaine faz um apelo para as amigas da filha. Eu quero falar para as mães dessas meninas, que converse com elas, porque o que corre é muita informação, é muita coisa. Mas para ajudar, ninguém está me ajudando, porque eu acho que as senhoras também são mães, conversam com as suas filhas. Eu não posso chegar em uma pessoa dessas e falar assim, fala para mim. Elas não vão me falar. Se estiver acobertando, fala para mim, fala pelo menos, se esse caos souber, que a Jeanne está aqui, ela me deu uma informação, que ela fale alguma coisa para mim. Eu estou sentindo muita falta dela. A minha outra filha também, meu marido, minha família, tudo. Estou com minha avó doente no hospital, meu pai passando mal toda hora. Por favor, gente, ô menina, se você souber, fala para mim, fala para a tia, se você tiver medo, fala para a tia, liga para a polícia, faz denúncia anônima. Quem tiver informações do paradeiro de Jeanne, entrar em contato com a Polícia Militar ou Civil pelos telefones 190 ou 197. O telefone de contato da mãe é o 659-9692-8932. O telefone de contato da mãe é o 659-9692.